Alguns legisladores americanos sustentam que o debate sobre as questões mutantes deve ser o foco principal do que vem a ser, ao menos na aparência, um encontro estritamente diplomático. Me deve uma grana. Vamos sair, não entra nessa. Nenhum homem perde daquele jeito sem uma marca pra mostrar. Vamos embora, não vale a pena. Eu sei o que você é. Já perdeu a grana assim, vai perder outra coisa. Cuidado! Sai do meu bar anormal. Cuidado! Ah! Ah!